Ombro sul tá no contro DJ M3Z, o mais bravo da Z.O. Hoje eu vou te machetar M3Z, mim macheta, mim macheta, mim macheta O DJ M3Z é o mais bravo da Z.O. Ele come minha xereca, mim macheta, sem ter dó DJ M3Z, o mais bravo da Z.O. Hoje eu vou te machetar M3Z, mim macheta, mim macheta, mim macheta O DJ M3Z é o mais bravo da Z.O. Ele come minha xereca, mim macheta, sem ter dó M3Z, mim macheta, sim macheta, sim macheta M3Z, mim macheta, sim macheta, sim macheta, sim macheta, sim macheta Obrigado.